Música 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 Lá gente Digite corredor 944 No Google Para você adicionar Nas redes sociais Esse lugar é Eu acho ele Interessante Para fazer o treininho É, parece que eu coloquei o ferro Foda demais Enfim Primeira vez que eu passei aqui Deve ter sido em 2009 Quando eu coloquei as minhas coisas lá Guardadas no Rancho do Plínio Para poder fazer a minha exploração De terreno Que virou a minha rotina semanal de treino Que virou mais testes Até chegar onde eu estou hoje E eu estou Muito agradecido a Deus Por alguns dias de treinamento Terem dado certo Já vi essa cena várias vezes Já vi esse rio Já vi esse rio Dia de chuva Dia de calor E na seca Hoje eu confesso que estou um pouco preguiçoso Não sei porquê Mas enfim Algumas fotos que eu já postei nas redes E as fotos que eu vou postar hoje As duas Que eu postei nas redes Indica que eu voltei a fazer os meus treinos Eu ainda não parei com o meu treino militar antigo E vou continuar fazendo isso Até morrer Sei lá Até Deus permitir Porque eu gosto disso Com esse ferro que eu estou aqui na mão Com ele eu Desejei Fazer um trajeto Superior a 42 km Porque se acontecesse Deu levar a tocha olímpica Nessa mesma distância Eu ia ser qualificado Para levar uma distância parecida Porque eu já levei algo mais pesado A tocha olímpica Pesa menos de 5 kg Esse ferro é 8 Então por duas vezes Eu arrisquei Me arrisquei E coloquei tudo Em prática Tudo a perder Eu coloquei tudo em prática Tudo a perder Em dois dias Em que Ao mesmo tempo que eu queria escrever O meu nome No livro dos recordes Era para eu fazer Ficar sossegado Porque a condução da tocha olímpica Ia ser minha E eu ia fazer esse trajeto aí De 40 km De 40 km Ou 30 Ou 6 Sei lá Ou o tempo que virasse Então esse ferro aqui na minha mão Eu vim aqui com ele várias vezes Aqui nessa estrada E nas outras Bocain é o lugar onde eu menos vou Porque eu considero esse terreno fácil Demais para fazer treino Independente do dia Ou da hora Por isso eu só vim aqui de vez em quando Ou em pré-prova Para relaxar Para descansar Tudo Então é de boa Até recomendo para o pessoal Opa Até recomendo para o pessoal vir aqui Então é isso O desafio foi proposto E só um minutinho Deixa eu me arrumar aqui Bom Eu ia fazer a filmagem Com a câmera parada Mas vai no braço mesmo Fazer o que? Então é isso Nesse terreno Nesse terreno Que eu já vi várias Que eu já vim Vim e voltei ao contrário Várias vezes Vim de manhã De tarde De noite Enfim Colega sozinho Eu vim aqui Nesse terreno E vim nos outros Para poder fazer o meu treino E que eu ficasse forte o suficiente Para poder aguentar 42 quilômetros Com esse ferro de 10 quilos Para poder falar Para falar para os organizadores Da Da Olimpíada Que se Tivesse Condução da Tocha Olímpica Eu queria fazer Porque eu já fiz Coisas parecidas Numa distância muito maior Com o objeto mais pesado Essa foi a luta Que eu travei Durante 8 anos Seguidos E Deu certo E vou continuar fazendo Esse treino aqui Porque eu não sei Sabe o que eu vou Enfrentar lá na frente Esse é o único Esse é o último Treino de força Que eu estou fazendo Antes do Spartan E é isso Eu não espero Que ninguém entenda As minhas razões Eu não espero Que ninguém entenda Do meu ponto de vista Não é mais Eu só sei que Ninguém está fazendo O que eu faço Não sei se Se já tem Se tem Boa sorte Mas Estamos aí Para mais um dia De treinamento Agora deve ser Por volta de meio De meio De 40 Estou sem almoço Já já Eu vou almoçar Alguma coisa Já já Eu vou Para casa Almoçar Como sempre Eu faço Para almoçar E já era Está ameaçando Chover Não vou colocar Aqui não Está ameaçando Chover E é isso Então eu vou Continuar Correndo atrás Dos versões Porque é o que Me resta O que me falta Agradeço Muito Adeus Por ter sido Escolhido Para ser condutor Da tocha Olimpico Mas eu paguei Um preço Para isso Não foi só Os votos Vai que eu Fizesse mesmo Esse trajeto Do jeito que eu queria Eu tenho que estar Preparado para isso Por isso Eu tive que fazer Vários testes E foram inúmeros dias De teste Até chegar No dia De hoje E eu estou Muito bem Assim Com um pensamento Que eu Devia ter tido Antes Que eu já era Forte e não sabia Vai ver Essa Era Essa Benção Que Eu já tinha E não sabia Gente Estou Cansado Mas feliz Cansado Mas feliz Esse tipo De pensamento Nunca Que uma corrida De rua Se eu fosse Sem inscrição Se eu fosse Na pipoca Eu ia pensar Assim Nunca ia Mas sei lá Cada um É cada um Tchau Até a próxima E a gente Se fala por aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.